Brilhão! Corria no meu pé, amor e emoção, infinito que habita o coração Quem dera, eu sou uma das constelações Eu sou frio, eu sou corinthians Eu sou eternamente gaviões Quem dera, eu sou uma das constelações Eu sou, eu sou frio, eu sou corinthians Eu sou eternamente gaviões Acredita! Esta é a nossa hora! A hora do povo ser feliz Com intimidade! A gente vai se ver na cor